Olá, meus amigos! Fechando a semana aqui no podcast Mesa de Debates nesta sexta-feira, embora não sejam fechar exatamente, né? Afinal de contas, teremos e queremos que vocês compareçam aí da forma que for possível na nossa live deste domingo, além da nossa cobertura das eleições, além daquilo que vamos falar sobre o processo eleitoral deste dia de votação no domingo, dia 2, também, claro, a nossa live de apuração para verificar aí o andamento, como que vai ser toda a andança aí, o desempenho dos candidatos e, claro, fazer uma análise não meramente televisiva, né, no sentido da espetacularização da coisa, mas procurar trazer um debate, um aprofundamento mais amplo na linha marxista e, claro, sempre com a questão da crítica ao sistema como um todo. Mas, para além disso, como de praxe, hoje notícias comentadas fazendo o tal encerramento da semana, né? Não pode aqui faltar. Vocês acompanharam muitas lives interessantes, fora também nossas lives aí sobre os debates eleitorais na Globo, tanto para governador quanto para presidente. Espero que assistam, acompanhem aí, aqueles que não puderem ver, vejam. É só entrar aí no canal do YouTube do podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. Procura lá, podcast Mesa de Debates, que eu tenho certeza que já vai aparecer alguma coisa. Provavelmente você vai ver a minha cara, a cara do Guilherme, de algum jeito você vai acabar encontrando a gente aí. Bom, pegar aqui a, primeiramente, celebrar, né? Parabéns, o Barroso reestabeleceu o mandato do vereador Renato Freitas, né? Lá do PT de Curitiba. Então, saudamos aí o vereador Renato Freitas, que, de forma injusta, acabou sendo caçado lá na sua cidade. Não vou me aprofundar aqui nesse detalhe. Já conversamos sobre isso outras vezes, mas o importante é destacar esse fato. Acho que o mais importante aqui é, afinal de contas, saudar aqui o vereador Renato, né? Mesmo que pelo viés burocrático, pelo viés jurídico, mas foi reconhecido que não foi exatamente tudo aquilo que falaram e ele conseguiu aí reestabelecer, portanto, o seu mandato na Câmara e não perdeu a sua elegibilidade. Mas, esse fenômeno que aconteceu com o Renato, entre tantos outros absurdos aí que a gente tem visto, tem acompanhado no Brasil afora, é fruto, nada mais nada menos, entre outras coisas, do que o governo Bolsonaro e o bolsonarismo praticamente implantado aí no Brasil, que é uma das discussões da gente com relação a como combatê-lo, como fazer o enfrentamento ao bolsonarismo, porque não passa meramente por uma questão eleitoral. A nossa preocupação é o que será o do bolsonarismo e o quanto ele poderá ser prejudicial para o além-eleição. Até porque o Bolsonaro é um personagem. Outros semelhantes podem aparecer. Fora que a gente também não pode simplesmente abraçar um programa da centro-esquerda, da social-democracia, do petismo, ou o que quer que seja o nome que vocês achem melhor chamar, e simplesmente esquecer do restante dos problemas, achar que tá bom e vamos pra frente e tá tudo bem, sem também fazer a crítica, sem também buscar verificar os erros, e claro, não manter uma postura prostrada ao eventual futuro governo Lula, ao eventual futuro governo do PT. Isso são questões também que a gente pega muito, e já vamos elencar até pelo noticiário da semana o porquê. Bom, em relação aí ao governo Bolsonaro, 69% acham que há corrupção no governo, segundo alguns institutos de pesquisa, o Datafolha, por exemplo, é um deles, e isso faz até um certo jus quando a gente vê algumas notas, algumas informações aqui que acompanharam os jornais, que os jornais apresentaram nessa semana, como governo Bolsonaro corta a verba contra o câncer para abrancar o orçamento secreto em 2023, jornal UOL censurado no caso dos imóveis da família Bolsonaro. Depois isso aí acabou tendo uma vitória aí por parte do jornal UOL, entre outros, mas houve até, pelo menos na época da publicação da denúncia, essa censura, essa tentativa de calar aqui a imprensa no que diz respeito ao estranho caso dos imóveis da família Bolsonaro. Se não tem problema, por que não abrir o jogo e deixar falar então? Até porque a própria Jovem Pan já buscou diversas formas aí de fazer aquela boa e velha passagem de pano. Então, por que simplesmente não abrir o jogo? O que é que tá pegando que precisou censurar um jornal, né? E ainda sobre essas questões, corrupção no MEC, a famosa propina aí no pneu que vocês também viram nessa semana, um empresário dizendo que o próprio ex-ministro da Educação do Bolsonaro, o pastor, né? O Milton Ribeiro aí, foi acusado, vai ter que responder agora a acusação, entre outras coisas, dessa propina aí escondida em pneu. Claro, foi uma denúncia, é óbvio que é a palavra de um contra outro, mas tudo isso soa no mínimo estranho, soa no mínimo suspeito. E se pau que bate em Chico, bate em Francisco? Por que as tantas denúncias de corrupção em outros governos, que as pessoas não só acreditavam, como, inclusive, demonizaram os outros governos? Por que não fazem o mesmo com relação ao atual? Então, voltamos aí também a essa velha questão. Bem, questão aí da propina, portanto, e também mensagem aos usuários do Detran. Uma estranha mensagem aí, divulgando propaganda eleitoral, fake news sobre as eleições, entre outras informações que nada tinham a ver com o serviço do Detran e que nada deveriam estar fazendo qualquer tipo de divulgação nesse sentido. O papel do Detran, sabemos muito bem aqui qual é, e o aplicativo, esses sistemas aqui de aviso via celular, ou seja lá de que forma eles utilizam, tem que apenas fazer as informações básicas dos serviços que as pessoas procuram. E não esse tipo de lambança, essas informações com cunhos eleitoreiros, e em alguns casos até mesmo golpistas, segundo alguns usuários, denunciaram, com favorecimento ao governo e à pessoa de Jair Bolsonaro. Questões aí que, no mínimo, deixam a gente com o famoso cabelo em pé. Uma outra questão aqui, mais para o final da semana, mais importante também falar, trazer a história do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, e agora eu vou ser bem sincero aqui, eu não morro de amores pelo Alexandre de Moraes, pelo contrário, não tenho aí nada que faça eu ter empatia pela figura, mas a rigor, lendo as notícias, acompanhando aí o desfecho do caso, ele, fazendo o seu trabalho, acabou descobrindo aí, solicitou uma questão que, na investigação, acabou aparecendo aí, a princípio nem tinha nada a ver com ela, mas surgiu a Michele Bolsonaro de novo aí na história. no que ela surgiu, ele pediu investigação, ah, pra quê? Bolsonaro, possesso, né? E aí já veio falar que mexeu com a minha mulher, ô, Alexandre, uma coisa é mexer comigo, outra coisa é mexer com a minha mulher. Agora, se tem coisa errada, se tem coisa que tem que ser investigada, eu sinto muito, ô, presidente, mas é a mesma história do papai e da mamãe que querem fazer nheco-nheco de madrugada, não fecha a porta do quarto, a criança entra e flagra lá os pais, e a culpa é da criança? Eu sei que é um exemplo tosco, mas é um exemplo que minimamente ilustra o que eu tô querendo dizer, onde eu tô querendo chegar. Repito, não tô aqui defendendo o Alexandre de Moraes, mas é uma questão principalmente pra aqueles que tanto valorizam aí o Estado Democrático de Direito, né? Tá aí uma questão que precisa ser muito bem revista. Não tem essa de mexeu com a minha mulher, ela é uma cidadã como qualquer outra, ela deve responder a lei como qualquer outro, e ela tem que ter todo o direito de defesa dela. Claro, o que não quer dizer que a sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, seja inestível. que papo é esse? Onde que a gente tá? Não satisfeito, e na onda aí das notícias bizarras, e dessa vez eu tenho que dar um pouco de razão pro Bolsonaro, no sentido de que saiu de fato em alguns jornais uma suposta intenção do ministro, nem tanto do ministro, mas do STD, de uma forma geral, e vamos aqui falar só do Alexandre de Moraes, mas do STD, melhor dizendo, de proibir as pessoas de irem votar com a camiseta do Brasil, que não sei o que, que não sei o que lá, isso foi algo que se cogitou nos bastidores, alguém que falou de um jeito e saiu de outro, uma bobageada assim, desnecessária, de fato, houve sim os burburinhos, os comentários, coisa que não deveria sequer passar pela cabeça desse povo, mas a questão é que passou, a questão é que isso acabou caindo na mídia e cada um lançou aí como achou melhor. O Bolsonaro ficar indignado com isso, nesse aspecto, eu até posso dar alguma razão, porque eu, particularmente, achei também aí uma idiotice, caso isso fosse exatamente da forma como foi colocado. Depois a gente viu que não era bem assim. Mas, enfim, a questão é que aí ele pega e volta com aquele discurso antidemocrático, com aquele discurso fascistóide, falando até, inclusive, em chamar as forças armadas para proibirem ou mesmo fecharem sessões eleitorais por conta dessa suposta lei que não vai acontecer, que não existe, que não foi aprovada. Então, se os eleitores fossem, de alguma forma, nesse caso, confrontados pela lei eleitoral, Bolsonaro chamaria, então, as forças armadas para impedirem as eleições em determinadas sessões. Na verdade, o que começa errado dificilmente termina certo. e aqui é um desses casos que eu poderia estar citando como um exemplo um tanto quanto drástico. Sobre a nossa preocupação com o bolsonarismo atualmente e no pós-eleição, agora a gente vem com essa notícia aqui, acho que foi uma das notícias da semana, que a extrema-direita foi vitoriosa aí na Itália, usando o mesmo slogan do Bolsonaro, uma política lá da Itália e futuramente agora primeira ministra, adotando um comportamento, adotando um marketing, adotando um pensamento, aliás, adotando um pensamento não, né, já é um pensamento antigo dela e que agora eleitoralmente, junto com a ajuda também da direita italiana, uma fusão aí da extrema-direita com parcela aí da direita italiana, conseguiram colocar, fazer com que esse, vamos chamar assim, como alguns colocaram, eu particularmente não gosto desse termo, mas alguns chamaram aí de partido pós-fascista, né, eu sinceramente tenho algumas críticas a esse termo, mas isso acho que a gente pode deixar para um outro momento aí, para uma live, um debate mais, até mesmo mais acadêmico, mas a grande questão é que é um partido, é um grupo político nascido, ou melhor, embrionário das antigas ideias, dos antigos pensamentos justamente do fascismo italiano, que ao ter sido derrotado no final, na metade dos anos 40, perdurou na Itália, assim como em outros países da Europa e mundo afora, e se restabeleceu com uma outra pegada, com uma outra identidade, porém sem perder a raiz, e isso que muito nos preocupa, porque não adianta falar que agora é um pós-fascismo ou é um fascismo século XXI, é fascismo. E essa pegada da política de extrema direita preocupa muito na Europa, sabemos o histórico desse país como é e como é conturbado esse continente e o que isso pode representar inclusive para o mundo. E não só para o mundo, mas situações que o fascismo provocava na Europa e não é de hoje, provoca também no Brasil, agora nesse período eleitoral tivemos aí acusação de intimidação do MBL, que não é um grupo propriamente fascista, mas é um grupo de direita que se aliou ao bolsonarismo em 2018, embora diz ter rompido depois, mas não rompeu com algumas práticas no mínimo questionáveis, tentando intimidar a campanha, a equipe do Guilherme Boulos e uma jovem que foi agredida num bar por ter criticado Jair Bolsonaro. Fora o caso do homem que entrou num outro bar, numa outra situação, perguntou quais dos ali presentes votariam em Lula, no que um dos homens ali dos clientes se manifestou, levou bala, levou chumbo simplesmente. E tem gente que insiste em dizer que não, que é um caso ali, que é isolado, que o presidente não tem nada a ver. Olha, eu posso até dizer que o presidente não é culpado por tudo, mas que por muita coisa ele tem culpa e ele tem a responsabilidade pelo que ele diz, pelo que ele influencia e não pelo fogo ele não puxa o gatilho. mas do jeito que ele atiça o ódio de grande parte do seu eleitorado é aí que a coisa pega. Ele pode não puxar o gatilho, mas quem incentiva puxar o gatilho é um tanto quanto perigoso. Repito, não acuso ele aqui de tudo, mas é preciso rever muito desse pensamento, porque isso gera tudo que nós estamos vendo e para muito além do que já falamos aqui no nosso notícias comentadas. E esse é o medo daquilo que a gente enfrenta e vai ter que enfrentar daqui para frente com ou sem a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque também não adianta saudar, soltar fogos com uma eventual vitória do Lula com ministros bolsonaristas acenando para o Lula, já largando mão do Bolsonaro para tentar um carguinho, uma vaguinha com o Lula, doadores de candidaturas bolsonaristas comparecendo em jantar com o Lula, reuniãozinha com o Lula, conversinhas com o Lula, economistas divergentes, liberais, liberais clássicos, ou seja lá o que você quiser chamar defendendo o voto útil em Lula. Daí se levanta o nosso questionamento de até onde o petismo vai ser uma resposta ao bolsonarismo. E a necessidade de uma crítica marxista, eu não vou aqui dizer uma crítica marxista mais profunda porque eu parto do princípio que seria a redundância. Eu acho que o marxismo por natureza é a crítica mais profunda daquilo que a gente observa na sociedade. E para finalizar, quem acha que fazemos alarde, procurem aí vídeos, um curso pré-militar em Recife, Pernambuco, vocês podem encontrar nas páginas do Jornalistas Livres, procurem no Instagram deles, Jornalistas Livres, um curso pré-militar que através de gritos de guerra, canções, aquela coisa toda do o capitão, o tenente, sei lá o que quer, grita e o pessoal repete, simplesmente incentivando um colégio militar lá do estado de Pernambuco, crianças e adolescentes sendo incentivadas à tortura e à morte. é só ver o teor das canções, o teor da letra, a forma como aquilo é feito, é apresentado. Eu, particularmente, fico um pouco assustado e trago isso aqui para o Notícias Comentadas porque muitas outras pessoas que a gente tem acompanhado dividem desse pensamento comigo. E eu digo isso porque nós temos aí uma considerável turma de apoiadores, pessoas que gostam do nosso trabalho e trocamos muitas figurinhas aí com o pessoal. Fora na própria página dos Jornalistas Livres os comentários, as opiniões aqui que estão sendo colocadas. Então, ai, vamos ver o que será de nós. Esse foi o nosso Notícias Comentadas, condensando aí muitas coisas do bolsonarismo que, de uma forma ou de outra, vão desde a sua origem até os idos de cá. E, como eu disse, não podemos simplesmente apostar no petismo como uma ferramenta única e exclusiva de combate ao bolsonarismo. O enfrentamento precisa ser um pouco mais crítico, um pouco mais profundo, um pouco mais intenso. Mas isso conversaremos em outros momentos. Muito obrigado, uma ótima votação nesse dia 2 de dezembro. Abraço para todos vocês e tchau. tchau.